Assim como o ar-condicionado convencional, o ar-condicionado do seu carro precisa de manutenção. A troca de filtros previne o mau cheiro dentro do veículo e também evita a proliferação de fungos e bactérias. Em um país como o Brasil, onde o ar-condicionado é muito usado devido ao clima tropical, manter a manutenção em dia não é só conforto, mas também saúde. É importante você, além da higienização que você faz no ar-condicionado, é interessante você trocar o filtro também, o filtro do ar-condicionado, porque o próprio nome diz filtro, ele está filtrando as impurezas que vêm de fora. Nós conversamos com o Guto e agora nós vamos falar com o especialista, com o Wagner, que entende tudo de ar-condicionado. Wagner, fala para a gente, as pessoas como o Guto falou, esquecem, não dão tanta importância para a manutenção do ar-condicionado. Explica para a gente quais são os itens que precisam de manutenção. Olha, o ar-condicionado, além do filtro que o Guto falou, sobre o filtro, sobre a higienização, não é só você trocar o filtro, o interessante é você fazer uma higienização. A nossa higienização aqui é feita com ozônio. Não é uma simples higienização, ela mata fungos, mata bactérias. O nosso equipamento solta ozônio, que é essa higienização correta para ser feita no sistema de ar-condicionado. E quanto aos defeitos que pode dar no ar-condicionado, às vezes o ar-condicionado está funcionando correto, mas ele tem uma falta de gás que você não consegue perceber. Mas através dos testes que a gente tem, eu consigo saber se o seu carro está faltando gás, se o seu carro está com algum problema elétrico, de ventoinha, que dá problema no ar-condicionado, que vem, dá problema no compressor também. E outra coisa que a gente está falando é que é assim, além da manutenção, porque quando pensa em manutenção, é quando o problema já chegou. As pessoas têm que começar a ter a consciência de levar para também fazer a prevenção, para que isso não aconteça e não tenha um dano muito maior, né, Vale? Sim, é claro. Você fazendo a prevenção, às vezes você descobrindo antes uma falta de gás, ele está faltando pouco gás no seu carro, ele vai te dar um problema de compressor, aí você vai gastar o dobro do que você vem gastar só colocando aquele gás que está faltando no seu carro. Então, a prevenção evita você ter um problema de compressor, um problema de evaporador dentro do carro, né? Então, a prevenção é muito importante. Não é só você esperar estragar o ar, você vir e corrigir a carga de gás no tempo certo. E fala para a gente, essa manutenção, essa prevenção pode ser feita de quanto em quanto tempo? O filtro de ar-condicionado, o ideal é ser trocado a cada seis meses. Aí depende muito de como você anda, se você anda numa estrada de terra, ele suja mais, se você anda na cidade, não é mesmo? Cada caso é um caso, mas a cada seis meses é bom você olhar o filtro de ar-condicionado. E a carga de gás, vê, a cada ano pelo menos, porque é normal ela baixar um pouco o nível de gás. Então, você corrigindo esse nível que é baixa, você evita ter problemas de ar-condicionado, né? Você corrige todo o sistema de ar-condicionado. Ô Wagner, e como o Guto falou, né? Cuidar aí da manutenção do ar-condicionado, não é só questão de conforto, de ter um ar-condicionado adicional aí no seu carro, mas também de saúde, já que toda essa poeira aí causa danos. Com certeza, né? Isso que a gente está conversando, né? Hoje é muito importante você fazer uma higienização, né? Que é o processo que eu comentei sobre o ozônio. Você tem várias formas de fazer uma higienização. Além do ozônio, você tem uma granada que chama, que é uma bombinha, que a gente aplica também para mudar o cheiro interno do carro, né? Você limpa e higieniza também com esse produto. Então, é muito importante você fazer isso aí. Porque hoje as doenças respiratórias, não é só a questão de gelar. A questão é de doença respiratória que pode te causar com o ar-condicionado contaminado, né?